Você está a brincar mal comigo? Vou te lançar! Você quer me picar de verdade? Vou te atirar à espera, quero te flechar agora! Eu quero te flechar para você ver! Lança! Atira! Deixa eu marcar o gajo! Que sangue,方 foi pesado! Senão foi pesado! Estou adicionada! A Lutha do que vem! A Lutha do deus. Eu não estou muito louco! A Lutha do deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri